A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Quem é? Um aluno Promja o cara aí na frente Ela foi te assessora. Mostra o áudio. Espeleceu em frente. Estas espelhos sem luz. Ela falaria em frente. Foda-se ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou, 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 começou a circular o Expresso 2-2-2-2, Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Que partiu direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 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 Pra depois do ano 2000